Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV. Pessoal, estou trazendo as últimas notícias de World of Warcraft e The War Reaven, que está saindo agora. Nós temos notícias referentes à racial dos terranos, buffs de classes, raids também com alterações, reputação e muito mais. Então já deixa aquele teu like maravilhoso, deixa teu comentário, que ajuda pra caramba o canal e não esqueça do sininho para se manter informado em todas as notícias que saírem. Era 7. Marketing multinível e criação de sites. Não perca tempo, entre agora mesmo em contato com a gente e faça o seu site ou a divulgação de sua empresa com marketing multinível nas redes sociais. Uhulmais, muito mais do que um clube de descontos. Ao fazer suas compras, você ganhará descontos e ainda cashback com mais de centenas de empresas parceiras. Utilize o cupom TRIACA para fazer assinatura e ganhe 10% de desconto. O link das empresas parceiras está na descrição do vídeo. Pessoal, tivemos mudanças na racial dos terranos. Foi um buff e que vai alegrar muita gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os terranos, eles comem minerais para ficar saciados. É um bônus da racial que eles têm e que foi bufada. Aqui nós temos a notícia que os status secundários foram aumentados de 383 para 562. Então, isso aqui já é um buff muito legal. E a Blizzard já disse que está trabalhando para melhorar também o buff de alimentação deles. Porque olha só, o Ingest Minerals é uma habilidade racial dos terranos que vai te dar menos status do que as comidas de profissões do The War Weaving. Fazendo que a performance racial dos terranos seja menor comparada com as comidas normais. Em resposta, a Blizzard informou que fez o anúncio que vai mudar logo isso. Vai mudar o mais rápido possível. Mandando um hotfix que vai ajustar os bônus de 383 para 562 dos status secundários. Já o maior level de comida normal dá 446 de bônus ou 469 de status secundários. 446 de primário e 469 de status secundários. Então, esse aumento aqui vai ser excelente, cara. Para quem for virar terranos, é excelente. E a Blizzard colocou, dizendo que vai soltar um hotfix. É uma nota deles. Informando que vai soltar um hotfix com essa correção. O pessoal que escolheu terranos para jogar vai ter um buffzinho. Que tal alguns buffs e nerfs na raid? Nerubar Palace. Parece incrível quando você escuta a palavra nerf. Mas e quando você escuta buff? Não é tão legal assim, né pessoal? Nerubar Palace. Mudanças aí, correções de mudança. Principalmente para o Rachanan. Vamos dar uma olhadinha. O Grax, pessoal. Ele vai ter o feed. O range do feed aumentado para 10 jardas. Antes era um 8. 8 jardas é normalmente o posicionamento dos rangeds. Então, se ele vai ter 2 jardas a mais. Começa a complicar um pouco para os rangeds. Vão ter que se posicionar melhor. E ficar atentos à mecânica. Já o Rachanan. O Spinner Estes, o EBSNAP. Ele vai ter o dano reduzido em 12.5% na dificuldade normal e heroica. Excelente. O EBRIV, dano aumentado em 5% na normal. Dano aumentado em 10% na heroica e mítica. Já o Infested Spawn, dano aumentado em 150% na normal. E dano aumentado em 25% na heroica. O Erosive Spray, ele teve o dano reduzido em 63%. O dano inicial. E o Aue foi reduzido em 40%. Já o dano periódico aumentado em 33% na normal. O dano inicial foi reduzido para 53%. O dano Aue reduzido em 50%. E o dano periódico aumentado em 28% na heroica. Já o dano inicial foi aumentado em 135%. E o dano Aue aumentado em 100% na dificuldade mítica. Isso aqui eu achei terrorizante. Caustic Raio, dano aumentado em 60% na dificuldade normal e heroica. Infested Bite, dano aumentado em 50% na dificuldade normal e heroica. E o Acid Stupor, o dano aumentado em 100% na normal e dano aumentado em 66% na heroica. Eu achei muito pesado, galera. Algumas correções que aconteceram dentro do World of Warcraft e do War Weaving. No dia 4, tá? Saiu a notícia ontem à noite, pessoal. Nós estamos agora meia-noite e 44%. A notícia saiu no dia 5, referente ao que foi alterado no dia 4, tá? Vamos dar uma olhadinha no que foi aqui. Do War Weaving, correções para o dia 4 de setembro de 2024. Bugs de classes corrigidos, tá? Então, a gente tem primeiramente o Evoker. Lá com o talento heróico Scalic Commander, foi corrigido o problema nos jogadores. Eles tinham lentidão durante o Deep Breath, quando estavam com o talento Manoeuvrabiliche. E foi corrigido também um problema, onde o Bombardment poderia ocasionar na falha do proc, se estivesse com o talento Stended Battle. Já o Mage Spell Slinger, com o talento heróico Spell Slinger, o Volatil Magic, ele não irritava... Não vai mais, desculpa, ele não vai mais irritar fora de combate ou enquanto você estiver aí com alguma coisa que... Em algum AD que esteja sob controle, tipo Polimorph, Hex, etc, tá? O Monkey, o Key Burst, não vai mais consumir 2 stacks de ativação de buff, quando você castar e tiver 2 stacks dele. O Paladino, o Downlight, o Dano, ele agora vai escalonar corretamente com a Retributions Mastery. O Downlight, o Dano, o Dano agora vai corretamente dar Critical Strike. E o Downlight também, cura AOE, não vai mais dar Double Dips com a Versatilidade. O Suns Avatar, o Dano agora vai escalonar corretamente com o Retributions Mastery. O Suns Avatar e também o Downlight, no AOE, não vai mais dar o Dano a inimigos que estão fora de visão. Só para o Retribution, corrigido um problema que fazia com Mastery e High Lords, julgamento, não aumentasse o dano do Seal of the Crusaders. E para o Warlock de Abolish, corrigido um problema onde o seu Pit Lord, ele poderia ser sumonado sem que aparecesse o visual do Portal, tá? Já lá nos Delves, o Brown, agora ele tem aí uma quantidade igual, equivalente de ataque, de habilidades e de habilidades de ataque também, tá? De distância relativo a todas as classes que forem joinar. E o status dele agora vai aumentar como deveria, tá? Quando o jogador, ele for bufado. Isso aqui, pessoal, eu digo para vocês que não valeu ainda. Eu entrei dentro de uma Delves hoje com o meu DH Tank, coloquei ele para ir de DPS, e ele não estava conseguindo tanto ficar vivo, quanto matar os Hades corretamente, tá? Então, isso aqui eu digo para vocês que ainda não foi corrigido, ok? O Brown, ele não deveria, algumas vezes, dar Miss Attack, ou seja, errar os ataques, tá? Quests, adicionado um novo visual de tempo de uma hora para o Halofal Fishing Derby Quest, ou seja, lá no evento de pesca de Halofal, tem um novo visual agora. O que está por vir no World of Warcraft do Arriving agora no dia 10 de setembro? O que será, pessoal? Vamos dar uma olhada? Blizzard, previsão do The War Reef em Season 1, cronograma e recompensas que começam em setembro dia 10. Vamos dar uma olhada. Nós vamos ter aqui, então, pessoal, para setembro dia 10, a raid normal, heroica e looking for raid, que é a aba 1, tá? Nós vamos ter isso. Já na parte das dungeons, apenas a dificuldade mítica, que é aquela mítica 0, que você vai na porta da dungeon, entra e começa na dificuldade mítica, tá? As Mythic Plus não vêm ainda. Os Delves vai ter os Tier 4 acima desbloqueado e também um novo sezonal Delve, ou seja, você vai lá no Brawl, no NPC, lá na cidade de Dargonal, conversa com ele e você vai ter a missão lá, tá? Vai ter, então, a Season de Delves. O PvP, uma nova arena, um novo campo de batalha da Season, campos de batalha que são ranqueados e também que são solos, tá? Já para o dia 17 de setembro, a raid mítica, onde nós vamos ter aí o Looking For... O Story Mod, para quem quer fazer sozinho a raid, inclusive esse Story Mod, pessoal, ele vai estar muito fácil, cara. A Blizzard já disse que vai deixar muito fácil para você joinar sozinho e ver a história, tá? A questão de item level, a gente vai ver daqui a pouco mais. Já o Looking For Raid vai ter a Wing 2, ou seja, a segunda aba da Looking For Raid para você matar os boss. As Dungeon, aqui no dia 17, começam as Mythic Plus, tá? Dia 17, então você tem uma semana, dia 10, dia 17, para você preparar o teu boneco da melhor forma possível para começar as Mythic Plus. E também vai ter o baú semanal, onde ele vai ser aberto, começa o baú semanal no dia 17, tá? Setembro 24, nós vamos ter a raid, o terceiro braço da Looking For Raid, ok, pessoal? As Mythic Plus que nós vamos ter serão Aracara, City of Echoes, City of Threads, The Downbreaker, The Stone Vault, Misty of Thiernesite, The Necrotic Wake, Siege of Boralus e Green Battle. Essas serão as Dungeons que estarão na Mythic Plus. Na semana 10 de setembro, pessoal, tudo isso que a gente já falou para vocês, tá? Então aqui a gente tem uma descrição de tudo que foi falado ali pela parte de cima. A parte aqui de títulos que nós vamos ter, o Keystone Explorer para completar as Mythic Mais, o Dungeon com o Tempo, tá? Dentro da Season 1. Os Keystones Conqueror, que você vai fazer aí as Mythic Plus pegando 2k de IO. Keystone Master, que também é pegar 2k de IO na Season 1, tá? Keystone Hero, que é você pegar 2k de IO, cara, 2k de IO acho que dá para muita gente pegar, tá? Isso não é o fim do mundo. E depois nós vamos ter mais um aqui que é o 0.1%, tá, galera? Esse 0.1% é o pessoal que gosta ali, que já está mais perto do profissionalismo, né? Que vão atrás. Já a parte do PvP, a gente vai ter alguns, que é o Combatente 1, o do Combatente 2, Challenger 1, Challenger 2, Rival 1, Rival 2, Duelist e Elite. É onde vai de 1.000 até 2.400 de IO, tá? Aqui a gente vai ter alguns... Algumas montarias e outros, né? Que são da parte de PvP. E temos também mais títulos aqui, tá? Que esses títulos, eles já são referentes ao PvP, mas eu acredito que eles não são ranqueados, cara. É a parte mais da Honor, né? Combatente, ganhar... Na verdade, que está como ganhar rating, cara. Mas são dois diferentes. Eu não entendi muito bem, porque também eu não faço PvP, então eu nem fui atrás de saber tanto dele. Mas aqui está dois tipos de títulos para PvP. Nós temos esse aqui de cima, que é sezonal, e esse aqui de baixo. Não sei se esse aqui de baixo também entraria como sezonal, tá? Mas aqui nós temos alguns itens que a gente pode pegar com o PvP. E aqui nós temos o Delves, pessoal. Que é onde vai entrar também o eventozinho do Delves ali com montaria, customização de montaria e tudo mais, como recompensa. Então dá para a gente ir atrás e buscar isso daí, para tentar dar uma ampliada, tanto na nossa coleção, quanto também nas nossas conquistas aí com os títulos. Como conseguir mais de 2k de Valor Stone? Como burlar este Cap e se preparar melhor para a Season 1 de The War Weaving, que vai sair agora no dia 10. Vão dar uma olhada. O Axe Farm por Valor Stone, preparando-se para a Season 1, para o lançamento. Pessoal, os Valor Stones a gente consegue pegar fazendo Mythic, Dungeon Heroica, Normal Heroica, Mythica Zero, Mythic Plus, enfim. Todo tipo de conteúdo, praticamente todo tipo de conteúdo vai te dar Valor Stone. E você vai usar ela para fazer upgrades nos teus itens, tá? Na tua gear. E como que você consegue contornar o Cap de 2k? Nós temos este item aqui, pessoal, o Odd Glob of Wax. Esse item aqui, a cada 5 que você pega dele, você consegue 10 Valor Stone. E você pode estacar ele na bag até 999, tá? Então você consegue fazer stacks de 999. Pessoal, aonde que você vai conseguir ele? Eles são essas sujeiras aqui. Você tem chance de vir e limpar e pegar um Odd Glob of Wax, tá? E aonde que você pega ele? Aqui no mapa, ele diz que é por aqui, ó. Nessa região. Já neste outro aqui, a gente tem várias regiões aonde a gente pode pegar. Entendeu? São várias regiões. Então a gente pode procurar ele. E sempre que tiver aquela sujeira roxa, a gente vai lá e mexe nela e tem a chance de pegar. Então é uma maneira de você se preparar melhor, chegar lá com bastante, com bastante Odd. Vir nesse NPC que ele vai estar bem aqui, ó. Bem por aqui nessa vilazinha. Vai ter um NPC. Você pode ir lá, conversar com ele e trocar. Lembre-se de só trocar depois que você gastar as Valor Stones que você tem. Porque se você trocar antes, não vai subir acima de 2k de cap se você já tiver. Então você vai perder. Primeiro gasta aquelas que você tem para depois gastar as Odds em troca da Valor Stone. Lembrando, pessoal, que só faça isso depois que a Season 1 começar e você conseguir pegar os itens. E alguns itens nem valem a pena. Então tente pegar de Mythic a zero para vocês darem o upgrade e depois vão atrás de mais Valor Stone para upar os das Mythic+. Já cansou de procurar item na H e se deparar com itens de várias expansões? E que nisso te prejudicava na pesquisa, na tua compra e na tua venda? Agora os teus problemas vão ser resolvidos. Foi colocado um aumento de velocidade na Action House na parte de procura dos itens de expansão. O que significa isso, pessoal? A Blizzard colocou um novo menu onde você pode colocar, se você quer, apenas itens da sua expansão atual. Entendeu? Da expansão atual. Então aqui você pode ser itens que podem ser usados, que podem ser coletados, que podem receber upgrades. A qualidade deles, você pode colocar da expansão que você está. Cara, são algumas opções. E se você colocar na sua expansão, vai ficar até um pouco mais rápido, porque vai diminuir absurdamente a quantidade de itens que vai aparecer. Então isso aí, pessoal, é uma das coisas que a Blizzard está fazendo no momento e terão muitas outras que aparentemente serão colocadas na H para tentar dar uma melhora, tanto para o jogador, quanto para o próprio jogo, para não ter travamentos. Correções que aconteceram agora à noite, tá? No dia 5, na parte da noite, pessoal. Quais são as correções? Deu a Riffin, correção para o dia 5 de setembro de 2024. Novo Levering nas Dungeons e Delves com Calde XP e Buffs. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Classes Demon Hunter, o Siege of Doom, agora ele vai dar Overrides, ou seja, ele vai se renovar por cima do Siege of Flame, enquanto o Precise Silge está talentado, está escolhido, né? Há o Drac Reaver, que é o talento heróico. O Global Codal de Proc do Reaver's Glaive agora é reduzido pela aceleração. O Warblades Uggers, agora ele vai corretamente procar com Aniquilation. Já que o Mage, Spells Lingers, os Sprinters que forem gerados através do Swifting Shards, não vão mais ter como alvos os inimigos invisíveis. O Malkybrew Master foi corrigido o problema que causava com o Face Palme, garantia incorretamente a quantidade de redução de Codal. Já o Paladino Retribution foi corrigido um problema que fazia com que o Sacrosanct Crusade desaparecesse quando o Shield of Vengeance era castado. Chama Elemental, corrigido um problema, onde o Tempest Overlord poderia dar dano em criaturas que não estivessem no campo de visão do alvo do seu Tempest Habilite, da sua habilidade Tempestade. Fixado um erro onde o Tempest Overlord não beneficiava corretamente do Stormcaller Hero Talent, do talento Stormcaller Warlock Demonology. Fixado um erro onde ele bufava o Legion Strike quando deveria persistir depois da morte e do resumo. O Empoderado Legion vai agora durar até 20 segundos. Os Delves foi reduzido o tamanho do Brawl, do Click Area, então ficará mais fácil de dar click nele quando ele estiver próximo de você. Foi corrigido um problema onde o Brawl poderia targetar fora de combate inimigos com o Griffundings, que é aquela montaria dele. O Brawl agora, Dodger, ele se esquiva, que está na nota. O Darwin Medicine, agora ele vai castar quando estiver fora de Coldal, quando o player estiver faltando vida. O Relíquia of Uldum e também a Bag of Snacks, eles podem afetar os pets dos jogadores. Cara, estou com muito sono, está difícil para ler. Dungeons, o Cedar Brawl, Meadary, o Dark Flame Cleft, o The Downbreaker e o City of Echoes, agora estão disponíveis durante o leveling de personagens para os jogadores que já completaram a campanha. De Downbreaker, os druidas agora, eles podem usar o Flight Farm dentro da Delbreaker Dungeon enquanto estão em combate. Flying, os voos, foi corrigido um problema onde o Flying do Beledars Spawn Mount poderia causar Flame Rate Drop, ou seja, dropar o FPS da galera, está lá no Beledars Spawn. Bom, se você morresse em Draenor, o seu espectro temporariamente, a sua montaria de espectro temporariamente, não poderia usar o Skyrim. Cara, eu não sei se eu entendi direito, mas se você morresse lá em Dalaran, por temporariamente, você não poderia usar o Skyrim, é isso mesmo? Bom, isso foi corrigido. Itens, foi diminuída a raridade do item Lampringer Supply Satchel, do Epic para, de Epic para, para comum, tá? Para comum, para refletir melhor os conteúdos que não foram alterados. Hanna's Locket Toy, o brinquedo Hanna's Locket, agora ele não vai ter mais cooldown e não pode ser usado em combate ou nas dungeons. Players are to Players, o Paladino Retribution, Ultimate Retribution, foi removido de talentos de PVP como opcional, tá? Quests, Vanishing Stalkers, agora vai spawnar muito mais do que antes para Lins Rescui. A Tide Needing Turnit, agora vai mostrar apropriadamente a localização de início de Dornogal lá no mapa. O World Quest, agora, eles vão aí dar o Spark of War para o Spark of War Quest semanal. Fixado um problema onde, após fazer a Reset da Quest, jogadores não conseguiam escolher diferentes Severed Threads Pact. Lá nos quatro Pactos que tinha lá em Dornogal para a Semanal, depois de cancelar a Quest, eu não conseguia escolher o Pacto. Grand Link Crest Experience, grande aumento de experiência, de recompensa para o Delves Call Quest. Todos os Delves Call Quests agora podem ser pegos para os seus respectivos Delves e também agora podem ser adquiridos no modo Adventure. O novo Devil Devil's Call Quests foi adicionado para o Half Cloud Minis, The Water Works, Nightfall Sancton e Underdeep. Esses são os locais de cada um, tá? O nome de cada Delve. Races, foi aumentado o efeito do Half End dos Terrâneos, né? O Health Feed, Secundário Status Bonus e o Belgar Gemes agora ele vai ser... Ele vai ser aí... Vai ter um custo reduzido e vai ser ampliado para os Terranos, tá? As gemas, no caso, elas vão ter melhorias aí para os Terranos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou aproveitar para dar uma descansada, vou dar uma dormida. De manhã cedo eu vou acordar bem cedo para tentar gravar mais um tutorial antes da live. Tem mais um vídeo de notícias referente ao patch 11.0.5 que eu quero trazer para vocês ainda amanhã cedo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Estou com essa cara de cansado porque realmente estou exausto, mas estou aqui trazendo as notícias para vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês estão dando. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais. Fui.